E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal, mas antes vamos bater um papo rápido. Essa é a última semana pra você virar apoiador do Aftermath no PicPay e participar dos sorteios dos jogos de maio. Independente do nível que você escolher, você vai participar do sorteio de um pequeno príncipe e desse kit aqui da Paper Games, com um Hanabi e um Quem Foi, que foram lançados durante o Diversal Offline. Beleza? Isso só pra todos os níveis. No nível Compad e do nível Brody, participa do sorteio do Five Tribes. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, clica lá, colabora com o Aftermath e participa desses sorteios. Você tem até o dia 31, ou seja, sexta-feira agora, pra poder virar apoiador e participar. E eu quero mandar aqui meu abraço pros patrocinadores do canal, a Estante 42, que é essa loja na Tijuca, que também é online, muita gente não sabe disso. Então na descrição do vídeo tem um link pro site da Estante 42, pra você poder comprar online também. E pra turnos, que dá uma moral absurda pro Aftermath, que esse mês tá dando uma camisa no sorteio do Five Tribes. Então se você virar compad e Brody, você participa do sorteio do Five Tribes, vai ganhar e de quebra leva uma camisa da Turnos, cara. Você vai no site da Turnos, vai escolher a camisa que você quiser, o tamanho que você achar melhor pra você e leva pra casa. Eles vão mandar pra sua casa, na verdade. Então, rapaziada, vamos dar moral pra quem ainda mora pro Aftermath. O link das duas lojas estão na descrição do vídeo, é só ir lá. E vamos pro jogo de hoje, ó. É esse aqui do lado, Everdell, lançado no mercado pela Starling Games e não tem previsão de editora pra ele no Brasil. Ele foi um kickstarter, um financiamento coletivo lá fora. Do designer James Wilson, é um jogo de 1 a 4 jogadores e uma partida vai levar ele uns 80 minutos. E as mecânicas são alocação de trabalhadores, colocação de componentes, gestão de mão e seleção de cartas. Everdell é um vale onde um monte de criaturas está prosperando e construindo a sua cidade. Você é um construtor. Você vai ter que usar as cartas disponíveis, os recursos disponíveis nesse vale pra construir a sua cidade. Vem-se quem no final de 4 estações, porque rola durante um ano, então tem verão, outono, inverno e primavera. Quem fizer mais ponto no final, vem-se a partida. Com um esquema de gerenciamento de mão e colocação de trabalhadores. Você vai pegar ali os seus personagenzinhos, vai colocar no tabuleiro que estiver disponível pra você. E você vai pegar os recursos pra você poder construir. Vamos pro bloco 2, onde mais uma vez o meu brother Henrique explica o jogo pra vocês. Esse jogo não é meu, esse jogo é dele, por isso que eu não tô com a caixinha aqui, mostrei aqui do lado. E a gente gravou o bloco 2 lá na Estante 42, onde a gente jogou esse Everdell na última quinta-feira. Já é a terceira partida que eu jogo dele, é um jogo que eu acho bacana, mas vamos pro bloco 2 aí, depois eu volto com as considerações finais. O tabuleiro, ele começa dividido em duas partes. Na parte de cima do tabuleiro, você tem os objetivos fixos, que aparecem em toda a jogada. E em cima da árvore, que é o diferencial do jogo, você tem os objetivos variáveis. Esses objetivos são sorteados no início do jogo. Aqui fica a divisão das temporadas, aonde você vai, a partir de cada vez que você passar o seu turno, pegar um trabalhador novo. Na parte de baixo do tabuleiro, você tem o jardim, que vai ter as cartas que todo mundo pode comprar. E as ações disponíveis, sendo que vocês têm as ações básicas e as ações de floresta. Essas ações de floresta, elas são sorteadas, novas ações, toda vez que você começa o jogo. Além de você ter o paraíso pra trocar a mão, e a pontuação final de jogo, aonde você tem a entrada pra cada gasto de carta. No início do jogo, cada jogador vai iniciar com dois trabalhadores e cinco cartas. Sendo que a partir do segundo, você tem uma carta a mais. O objetivo do jogo é você construir uma cidade com até 15 espaços. Cada carta vai ocupar um espaço na sua cidade. Tanto faz se ele é uma construção ou se ele é um habitante. Durante o seu turno, você tem a opção de fazer três ações. As ações podem ser alocar um trabalhador numa área e pegar os recursos. Você pode alocar aqui, por exemplo, e pegar dois cristais. Ou você pode baixar uma carta, pagando o custo dela, que nesse caso seria dois cristais e uma madeira. Ou você pode passar a sua season, se preparar para a próxima season. Quando você se prepara para a próxima season, você recolhe os seus trabalhadores, pega um trabalhador novo na árvore e faz a ação daquela season. Na sua cidade, você vai ter algumas cartas e cada uma tem uma habilidade especial. As cartas podem ser de produção, que quando você passar de season, ela vai te informar a hora que você vai produzir, você vai ganhar os recursos que tem na carta. Ou ela pode ser uma construção que tem alguma habilidade especial, ou ela pode ser uma construção com mais espaço para um trabalhador. Nesse caso, tanto você quanto o adversário pode usar o espaço. Se você utilizar o espaço, você usa a habilidade. Se o adversário utilizar o espaço, você ganha um ponto de vitória e o adversário utiliza o espaço. Alguns prédios podem sofrer algum upgrade, eles podem evoluir durante a construção. Você vai colocar algum prédio sobre ele ou algum personagem podendo evoluí-los. Durante a fase de construção, você vai pagar os recursos da construção. No caso aqui, duas madeiras e um cristal. E vai colocar a carta na sua cidade. Se você já tiver a construção que indica o habitante, você pode baixar o habitante gratuitamente. Isso custa somente uma ação e não os recursos. O jogo se resolve em quatro temporadas. Sendo que ele começa no inverno, passando para primavera, verão e outono. Quando todos os jogadores terminarem as suas ações no outono, começa o fim de jogo. Sendo que quando você passa de turno, não necessariamente você tem que esperar os outros jogadores terminar. Você continua jogando as suas temporadas. O fim de jogo, depois da última ação que você fez durante o outono, você vai considerar a pontuação final de cada carta, mais qualquer objetivo que você tenha cumprido. Qual é a minha dica para quem vai jogar Everdell pela primeira vez? Ele é um jogo de alocação de trabalhadores. Ele é um jogo onde os recursos são muito escassos. Você não consegue acumular muito recurso. Então você tem que tentar ter um foco no que você quer pegar para construir. A sua colocação dos trabalhadores tem que ser bem importante para que você consiga os recursos para você não ficar só colocando trabalhadores. Porque quando acabar os seus trabalhadores, você vai ter que passar de estação para pegar novos trabalhadores. Então você tem que ficar ligado nisso, na otimização dos recursos, para você poder construir cartas. A construção dessas cartas, ativar outros gatilhos para que você consiga mais recursos e construir mais cartas. E fazer mais construções na sua cidade. Então ele é um jogo que não dá para você jogar não prestando atenção. Porque como ele é apertado na alocação dos trabalhadores para você poder pegar os recursos. Você tem que começar a planejar o plano B. Caso alguém pegue aquele espaço que você queria. Ele é randômico. Em alguns espaços para você poder alocar e pegar recursos. Você tem os básicos ali em cima, mas os laterais vai depender de partida para partida. Então o seu comportamento em cada partida vai mudar por causa disso. Então você tem que prestar atenção, tem que focar em uma linha de recursos. E não esquece do mais importante. As cartas que estão na mesa, elas servem para você construir também. Então você pode pegar recursos que estejam disponíveis para construir as cartas que estão na mesa. Não precisa estar na sua mão. Então essa prada aqui ajuda bastante e fortalece aí na construção da sua cidade. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota para o Everdell é 8. É um jogo que eu gostei. E ele merecia até uma nota maior do que 8. Mas o que que não... Primeiro eu vou falar o que que não faz ele ser uma nota 8,5 por exemplo. Ele é um jogo muito bonito. Ele tem uma tractana ali que é a árvore em 3D. Onde você bota os próximos trabalhadores. E aí que vem a parte ruim. Você coloca objetivos ali em cima. Isso não é legal para o desenvolvimento do jogo. Por quê? Aqueles objetivos, eles estão dispostos para todo mundo. E quem completar aquele objetivo primeiro, vai pegar aquela carta. E tipo, como elas ficam alto, você não consegue ver. Aí se você dá aquela olhadinha assim para ver qual é, está todo mundo ligado que você está para completar um objetivo. Você acaba cantando o que você vai fazer. E isso estraga a experiência do jogo. Às vezes as pessoas não estão nem ligadas nos objetivos que estão disponíveis ali. E só porque viu um cara dando uma olhadinha, ele falou, pô, o cara deu uma olhadinha. Aí ele vai olhar, pô, ele já tem construído o castelo. Tem um objetivo ali que se você tiver o castelo e o rei, você ganha 6 pontos no final. Pô, não vou deixar nenhum rei passar para o cara não. Vou ficar ligado aqui. Então ele acaba despertando uma informação que às vezes as pessoas não estavam ligadas, que poderiam acontecer. Então ele fica com 8, ele ganharia um 8,5, mas ele fica com 8 por causa disso. Eu recomendo, as primeiras partes que você for jogar, você vai querer ter essa árvore montada porque ela é bonitinha. Mas eu recomendo que se você já passou dessa fase de encantamento com a beleza do jogo, que não coloque aquela árvore. Coloque os objetivos ali na mesa para ficar na mesma altura, mesmo nível, independente de onde a pessoa esteja, ela consiga olhar. Porque como vocês viram no bloco 2, esse jogo tem os objetivos que todo jogo vai ter e aqueles 4 objetivos lá em cima que são randômicos, vai mudar para cada partida. Você precisa saber esses objetivos certinhos para poder guiar a construção da sua cidade. Então eu recomendo que depois que você se encantar com a beleza do jogo, com essa árvore 3D, joga sem ela. Bota os objetivos no mesmo nível da mesa para não dar essa marcada, para não dar esse mole de cantar a jogada e o cara perceber que o teu objetivo está sendo construído e vai lá te sacanear. Eu não achei isso maneiro. Então por isso que ele fica com 8. Se não tivesse esse problema... É óbvio que eu posso arrancar a árvore fora e botar só os objetivos ali e dar 8,5 para ele. Mas pô, ele foi feito assim. Ele veio de fábrica assim. Então para mim esse é um erro dele, porque ele quebra essa parada. Vai olhar ali e vai chamar a atenção do mundo. Pô, o cara está olhando para o objetivo ali. Pô, ele já tem ali o monastério. Só falta ver o carinha que completa com o monastério para ele poder ganhar 4 pontos, ganhar 6 pontos. Então isso é chato. Então ele seria um jogo maneiro, um jogo bem melhor. Mas ele quebra para isso. Mas o que me encantou no Everdale, além de ser um jogo bonito. Os componentes dele, as Blueberry, parece chiclete, mano. Tu quer pegar aquela parada e sair machucando. É bem maneiro, é bem legal mesmo. É bem bonito de jogar, de observar. As ilustrações nas cartas são bem maneiras e tal. Mas o que eu gosto dele é que ele é um gerenciador de recursos de leve. Por mais que gerenciador de recursos não seja considerado uma mecânica, ele tem gerenciamento de recursos com alocação de trabalhadores. E essa gestão de mão, de você poder usar a sua mão e poder construir as coisas e ver a sua cidade crescendo. Quando você começa a construir as coisas que fazem sentido, a sua cidade vai se montando, vai evoluindo, vai te dando os recursos de volta. Então isso é bem bacana, isso é bem gostoso do jogo. E por mais que você dê algum mole, você não vai ser aquele cara que vai fazer a pontuação do macaco, por exemplo. Vai ficar ruimzão, vai ficar lá para trás, vai ficar todo mundo bombado. Por quê? Quando um cara foca na construção da cidade para ganhar ponto pelas construções, geralmente ele está abrindo mão de conseguir pegar alguns objetivos. E o cara que não consegue construir a cidade toda está focando em alguns objetivos para ganhar ponto. Então rola essa troca. Você tem que acabar mensurando durante a partida o que vale mais a pena, construir a sua cidade ou focar nos objetivos. Então no final, o que vai fazer a diferença é o cara que conseguiu gerir melhor os seus recursos para construir as melhores cartas no momento que ele tinha. Então isso faz o jogo bem desafiador, faz o jogo ser bem legal. E tipo, ele não entra no meu top 10 de alocação de trabalhadores, mas ele ficaria fácil num top 15, meu, por exemplo. Infelizmente, eu não vi nenhuma editora nacional, nas fontes que eu procurei, não existe nenhuma manifestação de nenhuma editora nacional trazer o Everdell para o Brasil. Só tem na gringa, foi Kickstarter essa versão, se não me engano, que o Henrique pegou. E é um jogo independente de idioma. Tem que saber inglês porque as cartas têm texto e todos esses textos são em inglês. Vamos torcer aí para o meu editora se manifestar, trazer ele para o Brasil, porque além de bonito, ele é um bom work placement, é uma boa alocação de trabalhadores. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais um review. E lembrando, vai no site dos nossos apoiadores lá, procura um plano para ajudar o Aftermath. É a última semana que você tem para virar apoiador do Aftermath do PicPay e participar dos sorteios do mês de maio. E também eu quero pedir para você visitar os sites dos nossos parceiros. As 30 e 42 e da Turnos, que vende camisetas como essa aqui que eu estou usando, que é a minha preferida, que é o 4X, né? São os jogos de extrair, explorar, expandir e exterminar. Dá uma olhadinha na Turnos, tem uma camisa bem bacana, bem legal. Eu vou com essa camisa do Castelo das Peças. Então, meu irmão, se tu foi no Castelo das Peças, já me viu com ela, beleza? Então, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte, compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! Beijo, forte abraço, até mais! Beijo, forte abraço, até mais! Beijo, 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 beijo! Beijo, 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 beijo! Obrigado.